Quarta-feira, a lua permanece na constelação de gêmeos, tá? E gêmeos, então você pode aplicar as mesmas indicações aí de terça-feira. Plantios, transplantios de ervas medicinais, aqui não é indicado já colheitas, tá bom? Porque a gente tá na lua já chegando a minguante, faltando apenas um dia pra lua minguante. Então o que que isso acontece? A gente vai ter menos óleo na planta, tá? Então não é momento pra colheita, é momento para plantio, transplantios e também podas de limpeza. Você pode aproveitar pra fazer umas podas, aquelas folhas amareladas, aqueles galhos que estão fora do lugar ali, trazer uma estruturação pra sua planta, poda de estruturação, muito importante também, tá? E aí por volta de 20 horas a lua já vai entrar na constelação de câncer, mudando completamente a força na planta, influência na planta, tá? A câncer é uma constelação que trabalha a parte das folhas, caules da planta, fibras, então tudo aquilo que queremos folha, tá incrível nesse momento de lua em câncer, então a partir de 20 horas, tá? E esse esse é apenas um recorte do semanastro que ocorre todos os domingos, ao vivo, no Domingo Especial da Agricultura DA, abundância às 8h e 8h da manhã. Já aproveite, deixe o seu joinha e compartilhe.